Angélica e Andrei Ele foi o fim Não vou correr atrás Pra mim não dá mais Eu sei que sou capaz de te esquecer e seguir Eu comprei passagem só de ida E nessa noite já saiu da sua vida Perdeu, perdeu Pode me chorar que eu não vou voltar O meu maior erro foi te dar amor Só quem vou amar agora sou eu Perdeu, perdeu Pode me chorar que eu não vou voltar O meu maior erro foi te dar amor Só quem vou amar agora sou eu E pra cantar com a gente Chega pra cá o nosso parceiro Gabriel Rocha Aô, meus amigos Angélica e Andrei Pode chorar que eu não volto mais não, hein? Perdeu, nem assim Eu não aguento mais Ser tratado assim Já dá pra saber Esse foi o fim Não vou correr atrás Pra mim não dá mais Eu sei que sou capaz de te esquecer e seguir Eu comprei passagem só de ida E nessa noite já saiu da sua vida Perdeu, perdeu Não pode me chorar que eu não vou voltar O meu maior erro foi te dar amor Só quem vou amar agora sou eu Perdeu, perdeu Não pode me chorar que eu não vou voltar O meu maior erro foi te dar amor Só quem vou amar agora sou eu Perdeu, perdeu Não pode me chorar que eu não vou voltar O meu maior erro foi te dar amor Só quem vou amar agora sou eu Perdeu, perdeu Não pode me chorar que eu não vou voltar O meu maior erro foi te dar amor Só quem vou amar agora sou eu Perdeu, perdeu Angélica E Andrei E Gabriel Rocha Outra é bom demais